A expectativa para o Rio de Janeiro, a expectativa de a gente reconstruir a cidade com um olhar nos mais empobrecidos. A cidade está muito destruída, o povo carioca muito entristecido, o povo carioca muito largado, muito abandonado. Temos um prefeito afastado e preso, temos um governador afastado. A realidade política do Rio de Janeiro é muito ruim. Então a expectativa é lutar e lutar muito, sabe, para nós construirmos essa cidade, ou melhor, reconstruirmos essa cidade, costurar, sabe, costurar os retalhos para sanar, para melhorar as feridas do povo. Foco na luta dos povos mais pobres da cidade do Rio de Janeiro.